O acidente aconteceu hoje pela manhã em plena avenida João 23. O ônibus escolar estava cheio de alunos e tudo indica que o eixo quebrou. Um dos pneus acabou virando. O incidente parou o trânsito no local, mas ninguém se machucou. Ele vinha de onde? Ele vinha daqui, cheio de estudantes. Aí passou, aí caiu as focas bem aí, o rapaz apanhou. E o pneu caiu rodando, foi debatido lá naquele portão.